Você entendeu bem, né? Você tem que voltar outro dia e receber os seus direitos direto no caixa. Você me faz um favor, Beth. Quando o Benito voltar da rua, você diga pra ele que eu procurei ajeitar as coisas da melhor forma possível e que as coisas pendentes estão aqui na mesa dele. Aí você diga também que eu fui-me embora porque... Não, Beth, não precisa dizer porquê, não. Ei, onde você vai? Eu... Júlia, as funcionárias agora entram na sua sala sem bater? Só que eu não sou mais funcionária, Bruno. Você sabe muito bem disso. Você sabe também porquê que eu tô indo-me embora, não sabe? Só que tem um porém, Bruna. Eu tô indo-me embora com a minha cabeça limpa. Se me entende. E se não me entende, Bruna, eu lhe digo... Eu me sinto limpa porque respeito certas coisas que Donana, minha mãe, me ensinou a respeitar. No meio dessas coisas, Bruna, tá uma coisa chamada noivado. Essa é uma coisa que eu respeito muito. Mesmo que não seja o meu noivado. Obrigada, Júlia. Obrigada por tudo. De coração. Mariana! Por que será que ela falou tudo aquilo? Não sei. A coisa mais desagradável. Você não sabe por que ela disse tudo isso? É incrível, né, Júlia? Eu acho incrível a capacidade que as pessoas têm de inverter as situações. Ela tá armando um jogo, Júlio. Ela tá querendo jogar você contra mim. Pode! Você tá vendo agora, Júlio? Você tá percebendo agora por quê? Ô, meu amor, você fez muito bem uma dessa moça embora. Essa garota é muito perigosa. Bruna, eu tenho que voltar ao trabalho. Eu tô atrasado. Por favor. Você tá me mandando embora? Tudo bem, eu vou. Você me dá um beijinho? Você me dá um beijinho? Tudo bem, como eu Nolan?